É tudo ao vivo, enfim, é o dia ao vivo Eu nem sei como te dizer Foi complicado, amor, eu sei Por quantas vezes sem querer Falei contra o amor e desdenhei Pra não chorar, pra não sofrer Melhor não amar, mas só sem fim E era assim a minha lei Até você chegar pra mim Desculpe o que eu não fiz Desculpe o que falei Nunca deixei ninguém pra minha vida Desculpe, é girassim Desculpe, nunca me fiz aí Eu nunca mei, pois nunca encontrei Alguém como você Eu nunca mei, pois ninguém fez minha força esterecer Eu nunca mei, pois ninguém me fez cantar, sair de mim Eu nunca mei, pois você é o meu Pra não chorar, pra não sofrer Melhor não amar, mas só sem fim E era assim a minha lei Até você chegar pra mim Desculpe o que eu não fiz Desculpe o que falei Nunca deixei ninguém pra minha vida Desculpe, é girassim Desculpe, nunca mei Eu nunca mei, pois nunca encontrei Alguém como você Eu nunca mei, pois ninguém fez minha força esterecer Eu nunca mei, pois ninguém me fez cantar, sair de mim Eu nunca mei, pois ninguém me fez cantar, sair de mim Meu princípio, meio e fim Meu princípio, meio e fim Meu princípio, meio e fim Hoje meu coração bebe na escuridão É um castigo, eu não sei viver sem os carinhos Eu nunca mei, pois você é o meu Você não mei, pois você é o meu Eu nunca mei, pois você é o meu Fica, não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procura entender Eu amo você Fica, dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você não tem sentido viver Fico sem voo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Ter sem você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você Desde volta o meu sorriso Hoje o meu coração Teve na escuridão Era um retivo Eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer Você não quis ouvir Não confiou em mim E ainda assim por volta Vem, vem, estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procuro entender Eu amo você Fica, nós mais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você não tem sentido viver Fico sem voo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Ter sem você toda hora Sem você não tem sentido viver Fico sem voo, sem chão Traz de volta o meu sorriso Sem você não tem sentido viver Fico sem voo, sem chão É sem parar, moleque Gente, cabeça quente Você tinha o direito De me tratar assim Ignorar tudo que eu faço por você Só por vaidade De me ter ao seu dispor Ao seu bel prazer Não sei, não sei Aonde quer chegar com isso O nosso amor correndo risco E você entra nessa de dizer Que tanto faz Enfim O que adianta eu dizer que estou regado Se isso já é fato consumado A gente vai parar tudo E vocês vão cantar É pena que você não tem sentido viver Fico sem voo, sem chão A gente vai parar tudo E você vai tentar viver Fico sem voo, sem chão É sem chão Aqui naquele meu dia Semana maluca É a mente É, 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 é É pena que você não faça nada pra mudar Fico sem voo, sem chão Tem que ser do seu jeito Olhe assim os efeitos E leva esse jogo até o fim Afora eu não posso te encontrar de mim Apontar os teus efeitos Quando eu não sou perfeito E nem tenter não ser assim Aonde quer chegar com isso? A semana do ano que eu tô com a caminhada, cara Sei não, hein? Aonde quer chegar com isso? Nosso corpo é do risco E você entra nessa de dizer Que tanto faz E adianta eu dizer que estou errado Se você não vai voltar atrás Primeira que você não faça nada pra mudar Vem ser do seu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil encontrar de mim Apontar os meus efeitos Quando eu não sou perfeito E nem tenter não ser assim É pena que você não faça nada pra mudar Vem ser do seu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil encontrar de mim Apontar os meus efeitos Quando eu não sou perfeito E nem tenter não ser assim Na mente FN o dia ao vivo Preto Oi Chegou lá de reportar, moleque Reportar é vivendo Eu quero continuar vivendo Por muitos e muitos anos Enquanto Deus vai se permitir Então vem, Valclube Canta com a gente, vai Às vezes é melhor Nem dos outros Falar Me faz parar de sofrer Me faz parar de sofrer Me faz parar de sofrer E volta para os meus efeitos Eu amo você Vou te encabeçar Quem te tenta entender Meu coração Que se é perdão Me diz o que você Foi a primeira vez que eu te vi chorar E dá mais uma chance Eu quero consertar É ver meu dia Que se é perdão Não é pra terminar Não é pra terminar Não é pra terminar Às vezes é melhor Nenhum dos dois Falar Se as palavras podem machucar Melhor falar Pois de cabeça A gente não dá pra pensar Só faz tudo É ver meu dia É festa É festa Foi a primeira vez que eu te vi chorar E dá mais uma chance Eu quero consertar Teu coração Que se é perdão Não é pra terminar E a felicidade está em suas mãos É só perder o medo e se entregar Mas de cabeça Que se é perdão Não é pra terminar E a felicidade está em suas mãos É só perder o medo e se entregar O amor tem seus problemas E esteja pronta quando ele vier Semana maluca E o dia Tudo de novo Vida que segue O que passou, passou Precisa acreditar Que os erros nos fazem acertar Nada de drama Ficar se culpando Chorou o que tinha pra chorar Nunca é tarde pra tentar Onde as coisas de lugar E assim, e assim Vai saber que é possível de novo Dói gostar Pode não ser a última vez Mas terá Que cuidar vem melhor de você E primeiro se amar Pra depois Amar alguém Joga a mão pro ar E vem cantando E a felicidade está em suas mãos É só perder o medo e se entregar Mas de cabeça Que se entregar Mas de cabeça Uma real Até sonhar De que sempre chegar E aceitar o fim E a felicidade está em suas mãos Como a gente quer O amor De seus problemas Esteja pronta Quando ele vier Duro de novo Vida que segue O que passou, passou Precisa acreditar Que os erros nos fazem acertar Na área de cama Ficasse culpando Chorou que tinha Pra chorar Outra é tarde pra tentar Onde as coisas de lugar E assim, e assim Vai saber que é possível de novo Dói gostar Dói Como dói gostar, pretão Que dói de verdade, moleque Você Mas terá Que cuidado E melhor De você E primeiro Se amar Pra depois Amar Alguém Pra depois Amar Alguém Pra depois Amar Alguém Amar Alguém Amém É muita loucura rolando por aqui Semana Maluca da FM O Dia